Neste sábado, dia 27, a partir das 19 horas, acontece aqui no Claretiano Centro Universitário, mais uma coroação de Nossa Senhora. No sábado, nós teremos aqui no Colégio São José, a celebração da coroação Nossa Senhora do Colégio São José, que este ano tem como tema os 300 anos da aparição de Maria em Aparecida. O que as pessoas podem esperar dessa coroação? Vamos esperar várias emoções, porque nós estamos fazendo uma retrospectiva de toda a vida de Nossa Senhora. Agora mesmo eles estão ensaiando uma música, as Nossas Senhores, o Roberto Carlos, nós conseguimos roupa de 25 títulos marianos. 25 mulheres vão se vestir, uma de Nossa Senhora Aparecida, de Fátima, então vai ser surpresa. Sempre a gente vê as imagens, como vê uma pessoa ao vivo vestida das Nossas Senhores. E depois os teatros, que estão muito emocionados, as danças, enfim, será um belíssimo momento religioso. E qual é a capacidade? Nós temos capacidade de até 5 mil pessoas. Vale lembrar que as pessoas, para o espetáculo ficar mais bonito, verem de branco, não é? Sim, nós estamos convidando que venham todos de branco, para justamente fazer a ceremonia da festa de Nossa Senhora Aparecida. Pessoal, estou aqui com as professoras que são responsáveis pelos ensaios aqui de mais uma coroação, essa coroação que promete, né Claudinha? São 300 anos de Nossa Senhora Aparecida. Verdade, nós estamos ensaiando já faz umas 3 semanas e hoje foi nosso primeiro ensaio geral. Estamos muito contentes, a meninada está participando, um pouquinho nervosa também. Qual a importância desse tipo de ação que o Claretiano faz, desses eventos, trazendo os pais, os alunos, a sociedade para falar de fé, para falar de amor, para falar de religião? Rodrigo, é uma integração total, né? De crianças de 2 anos até os avós e não tem idade, para todo mundo participar mesmo. Essa integração, ela é muito boa na união, na dança, na educação física, que a gente trabalha a lateralidade, a gente trabalha tudo da educação física, nos ensaios, na dança. E eles gostam muito, eles fazem com muito amor, muito carinho, e isso deixa a gente muito satisfeita, muito feliz. Venham para a coroação! Venham!